Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Hoje, nesta quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021, eu saí ali rapidinho do Senado e vim aqui para o TSE para gravar esse vídeo para você. Aqui é o centro de uma grande polêmica hoje no nosso país. No momento que a gente precisa de diálogo, de pacificação, a gente percebe umas instituições entrando sobre as outras, invadindo competências, articulando politicamente e isso não é saudável. A gente sabe que ideias divergentes fazem parte da democracia, mas a gente precisa respeitar as regras. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma dotação orçamentária, pouca gente sabe disso, de 1,8 bilhão do dinheiro do contribuinte, quase 2 bilhões de reais, foi a Câmara dos Deputados, poucas semanas atrás, se reunir com lideranças partidárias e de alguma forma conseguiu influenciar, porque as lideranças partidárias tiraram membros que estavam lá, que eram favoráveis ao voto, por outros que não têm tanta firmeza nesse posicionamento. Então, uma manobra que ocorreu, uma interferência e isso não é saudável. A gente sabe que existe aí todo um establishment lutando contra o voto auditável, que propicia pelos dados que a gente tem visto em debates que têm ocorrido, ouvindo um lado, ouvindo o outro, propicia no mínimo uma maior segurança, uma maior transparência nas apurações. E são eleições, é o grande poder que o cidadão tem de transformação de uma sociedade, é o voto, é o grande instrumento da democracia. Então, por que isso tudo está acontecendo? Se é para um objetivo de evolução e não volta ao passado. É completa fake news quem diz que é volta ao voto manual. Não é isso. O processo é de aperfeiçoamento do sistema hoje, que já existe há 25 anos. Por que não, é a pergunta. Se é para deixar uma segurança maior para as pessoas, uma parcela importante da população, a gente não pode desconsiderar, por mais que tenha divergências com ela. E esse é um papel do parlamento. Nós estamos lá, senadores e deputados, para representar as diversas opiniões da população, diversos pensamentos, diversas ideologias, as minorias. E a gente tem uma parcela crescente da população que está nas ruas, nas feiras, nos mercados, falando, está na boca do povo, com dúvidas sobre o sistema hoje. Até porque se teve audiência pública, na Câmara dos Deputados, principalmente, onde especialistas disseram que as urnas eletrônicas são suscetíveis a fraudes. Então, eu acho que se a gente pode aperfeiçoar, dar mais transparência e segurança, por que não fazer isso? Por que essa preocupação toda, essa polêmica toda com relação a isso? Eu acredito que isso vai dar tanto tranquilidade para quem está votando, para essa parcela crescente da população que está com dúvida, não, a gente vai dizer, pronto, já fez, não tem o que discutir. Quanto para quem está sendo votado também. Então, eu acho que não é legal essa interferência política de uma instituição sobre a outra. Eu acho que deve deixar a coisa fluir. E é obrigação, inclusive hoje, moral, do Congresso Nacional, de liberar sobre o assunto, vai no voto. Vai no voto. Câmara dos Deputados está para ser votada a qualquer momento, e depois Senado Federal, pronto, deixa o processo. Agora, interferir, é complicado isso. A gente vê uma militância acontecendo, um ativismo judicial muito grande acontecendo, em outros temas também, e interessante como funciona essa coisa. Que é sobre aborto, sobre drogas, e olha as coincidências dos personagens que estão aí. Então, você, povo brasileiro, de forma pacífica, de forma respeitosa, está fazendo a sua parte e deve continuar fazendo. Acompanhando. Se mobilize nas redes sociais, já foram para as ruas, precisam ser escutados, se não tivesse pandemia, seria muito mais gente nas ruas, eu tenho certeza disso, mas que a gente possa também continuar se mobilizando das formas que a gente pode, de forma respeitosa e pacífica, repito. Discordo do Presidente da República, que ameaça a realização das eleições, se não tiver um voto auditável. Mas isso não é correto. Mas, a gente não pode também interferir. Um erro não justifica o outro. Então, vamos continuar. Deus abençoe a nossa nação, e que tenhamos evolução nas nossas eleições. Muita paz.